Superior Tribunal de Justiça realiza fórum internacional para debater avanços juridicionais e promover trocas de experiências entre cortes de diferentes países. O Fórum Internacional Cortes em Conexão foi realizado como parte das atividades comemorativas dedicadas aos 35 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. Teve como principal objetivo debater temas contemporâneos que representam desafios para os poderes judiciários de diferentes países. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, realizou a abertura do evento. Neste Fórum Internacional Cortes em Conexão serão abordados temas cruciais para o futuro da justiça e de sua relação com a sociedade. A participação de representantes da magistratura de diversos países, especialmente membros de Cortes Supremas e de organismos que realizam importantes parcerias com o Tribunal, é um testemunho da relevância do intercâmbio entre os sistemas judiciários ao redor do mundo, beneficiando-nos reciprocamente com o fortalecimento dos laços de cooperação e solidariedade entre nações. Durante o fórum, foi destacada a importância de uma conexão contínua de ministros e operadores do direito com as questões atuais, a nível mundial, para que as resoluções de conflitos sejam cada vez mais eficazes. Foram cinco painéis de debate que contaram com a participação de ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, representantes de tribunais de diversos países, além de operadores do direito, estudantes e profissionais da imprensa. O primeiro painel abordou a importância da linguagem simples para promover a compreensão da sociedade acerca de temas jurídicos e decisões judiciais e contou com a participação do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O pacto da linguagem simples, portanto, é um certo compromisso com as pessoas comuns. A gente tem que ter a capacidade de falar para uma pessoa comum e bem-intencionada que esteja tentando entender. Essa é a ideia do pacto da linguagem simples, não usar nenhuma palavra adicional. Quase tudo na vida pode ser dito de uma maneira simples e clara. Essa é a ideia do pacto pela linguagem simples. Na segunda roda de debate, o destaque foi para parcerias internacionais entre cortes, destacando a importância do intercâmbio de experiências. Em um terceiro momento, os participantes debateram o papel dos tribunais internacionais de direitos humanos na proteção de grupos minoritários, pessoas em situação de vulnerabilidade e da democracia. O fórum também abordou temas como o uso da inteligência artificial nos sistemas de justiça, com destaque para a vanguarda do STJ nessa área, e a proteção de dados pessoais pelo judiciário. O evento completo está disponível no canal do STJ no YouTube.